Música Vamos na mão, 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 vamos na mão Eu vou junto da família, comigo da remia, pra me dar, pode ser a parte, uma tia da vila Partideiro, partideiro ó, pavio a Esmanderão, viram mais o que o sol, подарão é o rei, deixa a tristeza pra lá Vai dar forte minha vida, a vida vai decline Partideiro, partideiro ó, puta no Timão, viram mais o que o sol,ổi a diretoria no rei, deixa a tristeza pra lá Vai dar forte minha vida, a vida vai des Sonoro no rei, já disse que vai melhorar Música 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 Música